Dois homens foram presos após cometerem dois roubos em sequência na manhã desta segunda-feira na cidade de Passos. De acordo com a polícia militar, por volta das 10 horas da manhã, a dupla invadiu uma residência no bairro Eldorado. Eles renderam uma funcionária e simulando estar armado, um dos suspeitos ordenou que ela mostrasse onde estava o cofre. A funcionária disse que não sabia da existência de um cofre e, em seguida, os homens pegaram a chave do carro que estava na garagem. Eles ainda tentaram roubar uma bicicleta, mas não conseguiram. Ao abrir o portão da garagem, a funcionária conseguiu sair da casa para pedir ajuda, enquanto os criminosos fugiram com o veículo que foi encontrado abandonado próximo a um condomínio. Cerca de 40 minutos depois, conforme a polícia, os mesmos suspeitos roubaram outro veículo no bairro Jardim Planalto. A vítima estava bastante abalada e não conseguiu passar mais informações para a polícia. Durante rastreamento, os policiais visualizaram o veículo com as mesmas características do roubo. Ao notar que era seguido, o motorista fugiu em alta velocidade pelas ruas, sentido rodovia MG 050. Após entrar numa estrada sem saída, os assaltantes foram cercados e presos. Os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas e os veículos restituídos aos donos.